É o Piseiro do Silva Olha pra que terminou Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro levo, botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro levo, botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar É o Piseiro do Silva Pra tocar no seu paredão Bora, vai! Olha pra que terminou Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração E aí vai, e aí vai Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro levo, botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro levo, botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar NG Estúdio, gravando tudo É pra tocar no paredão, véi É pra tocar no paredão, véi É o teseiro do Silva Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Fui enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Não vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de mim ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear É o teseiro do Silva Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de mim ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de mim ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Essa daqui é o teseiro do Silva Pistola, meu piseiro Pistola, meu piseiro Pistola, meu piseiro Meu pagode bate certo E essa aqui é mais uma É do Fizeiro do Silva É pra tocar No seu paredão, velho A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro colinho quem te deseja vai Volta pro colinho quem te deseja vai Minha galega Minha galega Volta pro colinho quem te deseja vai Volta pro colinho quem te deseja vai A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colem que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colem que te deseja, vai Volta pro colem que te deseja, vai É o piseiro do Silva Pra ficar no paredão Toca menino Ele diz tudo E essa é pra todas as palmas do Brasil E com mais um sucesso do Cisão do Silva Você daí e eu daqui Chegou piseiro do Silva, todo mundo vai curtir Você daí e eu daqui Chegou piseiro do Silva, todo mundo vai curtir Alô Juju, Alô Paloma, quero ver você chacoalhando a rabetona Alô Juju, Alô Paloma, eu quero ver você chacoalhando a rabetona O Chacoalhão da Rabetona, Chacoalhão da Rabetona Chegou Piseiro do Silva, todo mundo tá na onda Chacoalhão da Rabetona, Chacoalhão da Rabetona Chegou Piseiro do Silva, todo mundo tá na onda É com imenso prazer, vou chamar meu parceiro Lucas Letona Pra dividir essa canção comigo, chega pra cá meu parceiro Você daí, e eu daqui, chegou Piseiro do Silva, todo mundo Vai gostir, você daí, e eu daqui, chegou Piseiro do Silva, todo mundo Vai gostir, e eu do Jul, e alô Paloma, eu quero ver você chacoalhando a Rabetona E alô Jul, e alô Paloma, eu quero ver você chacoalhando a Rabetona Chacoalhando a Rabetona, chacoalhando a Rabetona, chacoalhando a Rabetona E é isso aí, se chacoalhando a rabetona, chacoalhando a rabetona, chacoalhando a rabetona E chacoalhando a rabetona, chacoalhando a rabetona Tá ligado né? É o pagode e o piseiro, naquele skim, naquele modelo Rabetona na cena, tá ligado? Valeu meu parceiro Silva Valeu meu parceiro Lucas da Tona, tamo junto meu irmão É o pagode e o piseiro, junto e misturado, pra bater em todos os paredões É o piseiro do Silva Eu não quero amor de duas horas, eu quero amor da vida inteira Vou levar você embora, hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço do que for A vida exclusiva, o seu amor Vou levar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga oficial É o piseiro do Silva É o piseiro do Silva, pra tocar nos paredões Eu não quero amor de duas horas, eu quero amor da vida inteira Vou levar você embora, hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço do que for Pra ter exclusivo seu amor, vou levar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga oficial Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga oficial Coda aqui, hoje eu vou teilling Chega de romance confidencial, você vai ser a minha raparigaноз Que eu te assume em brilho e me ensinaдел Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga réseu É o piseiro do Silva Viu um pedaço de bercado de corpo colado Vem dançar comigo, dançar comigo Quero ser do namorado, ficar do lado, falar no ouvido Vem ser a mais bonita, um pedaço da vida De felicidade, de felicidade Vem matar logo de beijo, é quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez ficou por Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez ficou por Quero sentir seu corpo no meu É o piseiro do Silva Meu pedaço de bercado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser do namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é a mais bonita, um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo, é quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez ficou por Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez ficou por Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez ficou por Quero sentir seu corpo no meu É pra tocar no paredão Paredão Ele diz tudo Naqueles que... É mais uma pra tocar no seu paredão É o piseiro do cinema É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor E é mais um aí Pros corações do apaixonado E essa é nossa, viu? Essa é nossa, viu? É o piseiro do Silva As vezes a gente só aprende Quando alguém machuca a gente E deixa o coração doente Sem rumo pra começar Eu tô na solidão Tô morrendo de paixão Sozinho na solidão Sem ninguém pra conversar Eu juro, meu amor Não faz isso não Me traz de volta o seu coração E sente aqui Vamos conversar Hoje eu vou tomar todas no mesmo bar Só pra ver ela passar Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou tomar todas no mesmo bar Só pra ver ela passar Hoje eu vou me embriagar As vezes a gente só aprende Quando alguém machuca a gente E deixa o coração doente Sem rumo pra começar Eu tô na solidão Tô morrendo de paixão Sozinho na solidão Sem ninguém pra conversar Te juro, meu amor Não faz isso não Traz de volta o seu coração Sente aqui Vamos conversar Hoje eu vou tomar todas no mesmo bar Só pra ver ela passar Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou tomar todas no mesmo bar Só pra ver ela passar Hoje eu vou me embriagar MF, tudo para você Meu pagode bate certo O Biba C10 O Unido C10 O Clé é o nosso C10 NG Estúdio Gravando certo Naquele speak, viu? É o piseiro do si Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Temos um casal Tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Olimpade Saudade de cabeça e grita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Olimpade Saudade de cabeça e grita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair É o piseiro do Silva, velho Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não cortam Mas me ferem E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Olimpade Saudade de cabeça e grita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Então a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Olimpade Saudade de cabeça e grita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo desse poço E eu sair MG gravando tudo aí, velho É o piseiro do Silva Ontem à noite eu sonhei com você Meu coração só chamava por você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Eu vou pedir pra algar só Descer um litro de ou de pá Pra esquecer tudo que ela me fez Hoje minhas mágoas vou afogar Ela brincou comigo Nunca me deu valor Mas jogou sujo e perdeu o meu amor Uh, 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 uh Meu coração só chamava por você Meu coração só chamava por você Eu vou pedir pra olhar só E ser um litro de onda em pá Pra esquecer tudo que ela me fez Hoje minhas mágoas vou afogar Ela brincou comigo, nunca me deu valor Mas joga sujo e perdeu o meu amor Se me quiser agora, cê vai ter que dar valor Se me quiser agora, cê vai ter que dar valor Se me quiser agora, cê vai ter que dar valor Chegou pro zero do Silva Se me quiser agora, cê vai ter que dar valor Chegou o sucesso do Silva Pra tocar nos paridões Vem comigo Viva a infância sofrida no meio do mato A sua diversão Era cuidar do lado até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria só festa e curtição Balada era seu forte, sobrenome pegação Pega e não se aperta Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria na praça E o vaqueiro chorou Quando ela disse Não te abandonou Depois de muito tempo E vaquejado e vaquejado Ele encontrou a moreninha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejado e vaquejado Ele encontrou a moreninha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços da moreninha O vaqueiro se entregou É o friseiro do silva E na infância sofrida no meio do mato A sua diversão Era cuidado Dado até se apaixonar Por andar morena Ela queria sofrer esta impulsão Balada era seu fóssil O enorme pegação Pega no sapé Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse Não te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado e vaquejado Ele encontrou A moreninha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejado e vaquejado Ele encontrou A moreninha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços da moreninha O vaqueiro se entregou É pra tocar no paredão É o piseiro do Silva O vaqueiro se entregou O vaqueiro se entregou O vaqueiro se entregou Ela é do tipo Ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Arrastou pra cima Quando ele te chama Um beira, um beira, um beira, um beira, um beira Um beira, um beira, um beira, um beira Ela é do tipo Bogueirinha Só anda com as melhores Patricinha Um pai de grife Ela tem de mutirão Não sai da pista Que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Arrastou pra cima Quando ele te chama Manda o pix que ela ama Maybe eu me falo Um be, um be, um be, um be, um be, um be Um be, um be, um be, um be Um be, um be, um be Ai Yeah 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.